Olá, você vai acompanhar a partir de agora as notícias que movimentaram a última semana de Copa do Mundo. Mais de 500 milhões de reais já movimentaram o turismo em Fortaleza durante o Mundial. Faturamento de bares e restaurantes na capital paulista teve alta de 200%. E a grande final da Copa do Mundo vai contar com um reforço na segurança de cerca de 26 mil profissionais. A movimentação nos aeroportos foi grande nessa última semana de Copa. E para garantir o bom funcionamento dos aeroportos, a Aeronáutica organizou um esquema especial de fluxo aéreo. O esquema especial da Aeronáutica para dar mais agilidade ao tráfego aéreo está focado nesta reta final da Copa do Mundo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Uma das medidas é escalar mais controladores de espaço aéreo para monitorar os trajetos entre as quatro cidades. Além disso, decolagens vão ser organizadas conforme o tamanho e o destino dos aviões. O maior fluxo aéreo se deve ao aumento do número de aeronaves particulares transitando entre a cidade-sede. Para se ter uma ideia, Belo Horizonte teve crescimento de 72% na quantidade de pousos e decolagens por causa da disputa da semifinal do torneio. Aqui no Rio de Janeiro, o esquema especial montado pela Aeronáutica começa no dia 11, dois dias antes da última partida, e termina no dia 15, dois dias depois da entrega da taça. A expectativa é de que a final da Copa do Mundo gere um aumento de 50% no tráfego aéreo nos aeroportos cariocas. Vai ser importante que as lojas estejam abertas, que as lanchonetes funcionem tendo alimentação para os passageiros, que o combustível atenda prontamente, que toda a infraestrutura do aeroporto esteja disponível para que a gente possa trabalhar durante a noite, a madrugada e toda segunda-feira, fazendo com que os participantes da Copa do Mundo retornem para as suas cidades. Além de adotar medidas para dar mais fluidez ao tráfego aéreo, a Aeronáutica também deu atenção especial aos voos diretamente relacionados à Copa do Mundo. Nesta sala, militares trabalham ao lado de representantes de 16 órgãos, como Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo é garantir tranquilidade aos pousos e decolagens das aeronaves que levam delegações, árbitros e membros da FIFA. A expectativa é de que até o fim da competição, 1.700 voos tenham sido monitorados neste espaço. Tenho certeza absoluta que vai ser tudo tranquilo, que nós vamos conseguir gerenciar como a gente tem feito nessas últimas três semanas, onde a gente não viu reclamação, não viu nada. Muito pelo contrário, bastante gente, bastante respostas positivas dos pilotos, das empresas e principalmente dos usuários do sistema de controle do espaço aéreo. E para evitar a entrada de pragas no país, a Vigilância Sanitária reforçou a fiscalização nos aeroportos durante a Copa do Mundo. Alimentos de origem animal estão proibidos. Em tempo de Copa do Mundo, não só as ruas brasileiras são invadidas por torcedores estrangeiros. Os aeroportos também ganham movimentação extra. E com os passageiros, muitos produtos que têm a entrada proibida no Brasil chegam na bagagem. Salame, queijo, peixe enlatado ou ressecado são alimentos encontrados com frequência em rotas internacionais. E nenhum deles passa pela fiscalização, pois podem trazer pragas ou doenças que afetam a produção agropecuária do país. Para garantir que nada escape dessa barreira sanitária, cerca de 100 funcionários adicionais estão trabalhando na Vigilância Agropecuária Internacional, a Vigiagro, durante o torneio mundial. Não pode entrar no Brasil nenhum produto de origem animal, mesmo que industrializado. Já os industrializados de origem vegetal estão liberados. Os que não foram processados, como sementes, frutas e verduras, são proibidos. O Brasil é um país onde a agropecuária tem uma importância muito grande na nossa economia, na geração de emprego e renda. O ingresso de uma praga no país exige a utilização de agroquímicos para conter essas pragas, que aumenta o custo de produção, diminui a produtividade brasileira e fecha os nossos mercados de exportação. Os profissionais fazem a vistoria de bagagens que foram consideradas suspeitas durante a triagem de passageiros ou ao passar pelo raio-x. Além de orientar sobre as regras, eles apreendem e destroem o que for irregular. De volta ao Brasil, após fazer um intercâmbio na França, esse estudante de 20 anos trouxe na bagagem o que sobrava no armário. O prejuízo foi pequeno. Apenas uma lata de salmão. Eu não tinha conhecimento dessa lei, mas eu acho importante para a prevenção e para maiores cuidados do nosso país. Já o professor Eduardo Alves, de 36 anos, precisou deixar para trás um presente que uma amiga pediu para entregar. Ele já sabia que alguns alimentos eram proibidos, mas desconhecia quais eram exatamente os itens que seriam barrados. Saber cada item, cada produto é muito complicado, é muito difícil. Então, eles olham aqui, eles selecionam para a gente o que pode e o que não pode. Está certo, tem que ter a regra, sim, com certeza. E a Copa do Mundo deve somar cerca de 30 bilhões de reais à economia brasileira, segundo pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. As micro e pequenas empresas também saíram ganhando. Até o final do Mundial, cerca de 44 mil delas devem faturar 500 milhões de reais. 23 funcionários e 9 mil metros quadrados de piso de concreto produzidos por mês. Essa fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, surgiu para atender a demanda de obras relacionadas à Copa do Mundo. O dono já tinha uma indústria de lajes e viu no Mundial uma oportunidade para ampliar os negócios. Com o novo empreendimento, forneceu material para os viadutos do BRT da Transcarioca e as rampas de acesso do Maracanã. A gente já entrou na obra, começou a fornecer e lá no dia a dia os engenheiros foram pedindo a gente para fazer outros tipos de pré-moldado lá dentro. Com o crescimento, a fábrica hoje consegue atender demandas maiores. E tudo o que é produzido já está vendido. Parte do que você vê aqui nessas pilhas vai ser usada nas obras do Parque Olímpico para as Olimpíadas de 2016. Para ser usado nas obras, todo o material passa por certificação. E foi pensando em aprimorar cada vez mais a qualidade do produto que José Luiz procurou o SEBRAE, serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Eu brinco, eu queria que tivesse mais, depois das Olimpíadas, mais outro evento. Vamos ter que... Outro evento, outra coisa, que é para gerar emprego, porque aí fica uma cadeia produtiva. O cara vai montar um supermercado, me chama, o outro vai montar uma transportadora, vai ter obra, me chama. E o que eu faço? Eu fico sempre lendo jornal e vendo as situações. Ah, vai ter obra em tal lugar, vai crescer, vai vir uma fábrica tal. Eu vou lá e começo a procurar para ver se tem alguma coisa para o pequeno, fornecer alguma coisa. O volume de negócios gerados por micro e pequenas empresas apoiadas pelo SEBRAE para a Copa do Mundo superou as expectativas. A previsão inicial era de 500 milhões de reais até o fim do Mundial, mas a marca já foi atingida antes mesmo do fim do campeonato. Quase 44 mil empresas participaram do programa SEBRAE Copa 2014, criado em 2011. Uma oportunidade para que pequenas empresas alcançassem maiores mercados. De um lado você tem empresas como esta que serviu o Maracanã, que inovou, que ganhou qualidade, certificou. Você tem outras empresas em várias áreas que aumentaram o seu mercado, os hostels, por exemplo. Não é só no Rio de Janeiro, em todas as cidades brasileiras houve uma expansão grande desse tipo de hospedagem, que não tinha antes. Você tem na área de alimentação. Eu citei a barraca aqui na Praia do Futuro, no Ceará. Mas certamente muitas na Bahia, em Natal, em várias cidades brasileiras se tornaram mais competitivas, entenderam mais o mercado. Todos esses grandes eventos, eles vêm no bojo desse intuito de aumentar a competitividade e de trazer para o Brasil grandes eventos e, com isso, alavancar a competitividade do país, beneficiar o país, trazer legados para o país para o futuro. Os jogos da Copa do Mundo na Arena Castelão e Fortaleza acabaram, mas os turistas ainda movimentam a cidade. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, os turistas que viajaram à Fortaleza injetaram cerca de 500 milhões de reais de forma direta na economia da cidade, de acordo com a Secretaria Especial da Copa no Ceará. Até o final do torneio, os gastos dos torcedores devem chegar a quase 730 milhões de reais no estado. As principais despesas dos visitantes são com hospedagem, comércio, serviços e pacotes turísticos. Os mais de 30 quilômetros de belas praias são convidativos, mas a cidade tem outros atrativos. O mercado central de Fortaleza é considerado o maior mercado popular do Nordeste. São 559 lojas, onde se encontra quase de tudo. E por aqui, o movimento tem aumentado. Afinal de contas, a cidade tem recebido milhares de turistas durante a Copa do Mundo. É natural que alguns lojistas vendam mais, outros vendam menos, mas quando você vai dividir isso aí, a gente nota que os permissionários já estão felizes porque houve um aumento em torno de 30%. Os comerciantes confirmam. Os negócios estão a todo vapor. Eu creio que esse mês agora nós vamos arrebentar aqui no mercado central. O negócio melhorou muito, 90%. Rendas, bordados, lembrancinhas e artesanatos, produtos regionais como a cachaça, castanhas, além de comidas típicas. Tudo faz muito sucesso. Acho muito bom esse mercado aqui. É muito interessante, é muito vasto, é muito seguro. A gente nota que tem toda variedade de produtos. Eu acho bem diversificado. A gente já foi no mercado modelo em Salvador. Eu acho que tem bastante variedade. Eu trago todos os meus amigos para cá. E quando a noite chega, a agitada vida noturna de Fortaleza é embalada por ritmos nordestinos. E o Ceará também é conhecido por ser um dos principais palcos do humor brasileiro. Nomes como Chico Anísio e Renato Aragão são cearenses e conquistaram o país. E a capital aposta no talento dos humoristas. Como aqui nessa barraca que junta numa mesma noite petiscos de frutos do mar, drinks, forró e humor. E quatro cariocas podem correr que é um arrastão. Uma casa que não tem gerente, é os próprios donos, o Suílio que trabalha. Então a gente faz tudo, se preocupa, a clientela volte de novo. E para ajudar no transporte dos torcedores, Fortaleza contou com um novo terminal marítimo de passageiros e rodovias ampliadas. Uma estrutura nova com vista privilegiada. O novo terminal de passageiros do Porto do Mucuripe está em fase final de acabamento, mas já está em operação. Esse terminal está com 93% das obras já concluídas. Hoje nós temos uma estação de primeiro mundo para receber os passageiros. Outra ação foram obras de mobilidade na cidade. Vias foram ampliadas, um túnel e uma rotatória no entorno da Arena Castelão facilitam o deslocamento dos veículos. Ainda este ano, a região vai receber linhas de corredores exclusivos de ônibus, os BRTs. A ideia é modernizar o sistema de mobilidade, o sistema de transporte mesmo da população, para que elas se sintam motivadas a deixar o carro em casa e usar o transporte público. E ao mesmo tempo, dotar as pessoas que já optaram pelo transporte público de um transporte mais confortável e rápido. Logo ali do lado, o palco de seis jogos da Copa do Mundo. E o mar de gente que foi para a Arena Castelão nos dias das partidas, seguiu num ritmo animado. Desse ponto, que fica a cerca de um quilômetro e meio do estádio, muita gente seguiu a pé. Mas para os torcedores com mobilidade reduzida, idosos e crianças, tinha esse outro ônibus que deixava na porta do estádio. Uma maravilha! Eu estava sofrendo vindo a pé. É um benefício grande para o relinho, né? Nas proximidades da Arena, lá estavam os voluntários para orientar os torcedores. Durante a Copa, cerca de 400 atuaram em pontos importantes da cidade. Na verdade, o programa não acontece só aqui no Castelão. Ele acontece em outros pontos, existem outros pontos de atuação. Além disso, tem o posto médico, né? Que o voluntário também faz esse trabalho. Se alguém passar mal, ele conduz. E antes, durante e depois dos jogos, uma equipe não para. Cerca de 100 catadores que fazem coleta seletiva já recolheram mais do que o previsto. Cerca de uma tonelada e meia de lixo reciclável por dia. As pessoas nos procuram, elas vêm até os catadores, entregam material reciclável. É um benefício interessante e a gente acredita que isso possa se tornar um legado para a cidade de Fortaleza em termos de coleta seletiva. E em Belo Horizonte, o faturamento de bares e restaurantes também cresceu. A cidade entrou em clima de festa e a alegria dos torcedores tomou conta dos principais pontos turísticos da capital mineira. A Copa do Mundo trouxe resultados para o comércio em Belo Horizonte. No mercado central, um dos principais pontos turísticos, o movimento aumentou. E na cidade que se intitula a capital nacional dos bares, o faturamento desses estabelecimentos também cresceu. Os bares e restaurantes da região da Savasse e da região da Pampulha, teve vários que aumentaram 200%. Muitos bares e restaurantes se enfeitaram para acolher Belo Horizontinos e turistas. Estou achando ótimo, perfeito. O Brasil tem que acolher mesmo esse tanto de gente, mostrar para a gente que a gente não é só violência, é muita alegria. Isso aí. Mas para quem precisa de mais espaço, há outras opções. Essa praça aqui no bairro da Savasse, uma região que concentra muitos bares e restaurantes em Belo Horizonte, se tornou ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo. Por aqui, milhares de pessoas assistem a shows. Aqui é um lugar excelente para vir visitar, para curtir. É aqui a Savasse. O clima é legal descontraído, você está vendo aí as meninas, família, criança, né? É que a região está recebendo um festival cultural gratuito que segue até o final da Copa do Mundo. Nós realizamos aqui shows com artistas de vários segmentos, enfim, espetáculos multiculturais. Então, tudo isso eu acho que colaborou um pouco para que a gente alcançasse essa projeção. Estamos muito felizes. O Belo Horizonte agora tem entrado nessa rota internacional. Quem sabe está recebendo novamente esses turistas após a Copa do Mundo, né? Tudo no clima da bola, mesmo que agora seja um pouco menor. Outro sucesso da Copa do Mundo são as redes sociais. Durante o Mundial, fotos, mensagens e informações são postadas em tempo real pelos torcedores. E para que isso fosse possível, quase 2 bilhões de reais foram investidos na infraestrutura dos serviços de telecomunicações. Uma família apaixonada por futebol. A gente gosta muito de estádio, de estar presente. E a gente vai juntos para os estádios, leva os meninos. A paixão da Gislane pelo Corinthians ficou como herança para o Felipe. Esse aí, todo uniformizado. Já o pai, Reinaldo, é palmeirense. Na Copa do Mundo, a rivalidade sai de cena e todo mundo aqui torce pelo mesmo time verde e amarelo. Na Copa, você vê seleção por seleção. Você vê como cada seleção está assim. Você vê qual é a melhor. A família do Reinaldo e da Gislane ajuda a entender porque a Copa do Mundo no Brasil já é considerada a Copa das Selfies, redes sociais e smartphones. Juntando a primeira fase e as oitavas de final do campeonato, cerca de 38 milhões de fotos foram postadas pelos torcedores de dentro dos estádios por meio de aparelhos móveis. O que dá uma média de 8 mil fotos por minuto. O registro deles aqui foi colocado em uma das redes sociais. Já teve mais de 80 curtidas. Tudo porque o Felipe pagou uma promessa feita para o avô sete anos atrás. Cumprimos a promessa, está aqui, estamos trazendo o filho, o avô, todo mundo vendo o jogo. Eles conseguiram ingressos para assistir dois jogos da primeira fase no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. E aproveitaram para registrar o momento com muitas fotos. Tem da família toda reunida, só do casal, de avô e neto. Essa Copa teve uma característica, que foi uma Copa da internet e das mídias sociais. A gente teve um volume muito intenso de troca de mensagens, de troca de fotografias, de ir colocando no Instagram, no Facebook, no Twitter. Funcionou tranquilo, a gente teve internet, conseguimos postar na hora. Foram aplicados R$ 1,6 bilhão em infraestrutura e R$ 171 milhões na fiscalização dos serviços oferecidos. Além da expansão da rede de fibra ótica, usada para transmitir as informações para a rede mundial de computadores, Foram instaladas mais de 4.700 antenas nos estádios. E as 12 cidades-sede têm mais de 120 mil pontos de acesso Wi-Fi à internet sem fio. Desde o início do ano passado, foram instaladas mais de 15 mil novas antenas, com sinais de internet para aparelhos móveis 3G e 4G, nas capitais que recebem o campeonato. Somando os valores empregados na transmissão dos jogos e no atendimento de tecnologia da informação, o setor público investiu R$ 428 milhões. Isso resulta numa expansão média de 28% da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Mesmo em capitais onde não jamais está havendo jogos, aquela infraestrutura fica e qualquer evento grande que estiver lá para os próximos anos vai ter segurança de ter essa mesma infraestrutura que foi colocada para a Copa do Mundo. Números que no coração do torcedor se traduzem pela experiência única de acompanhar o maior espetáculo do futebol no planeta. É fundamental o Brasil passar por essa experiência de grandes eventos. Isso também faz parte da cidadania, isso também faz parte de ser um cidadão do mundo. Segurança reforçada para a grande final da Copa. Cerca de 26 mil homens vão trabalhar para manter a segurança dos torcedores no jogo entre Alemanha e Argentina. A maior operação de segurança pública já feita no Rio de Janeiro. É isso que turistas e moradores da capital fluminense vão ver no domingo, 13 de julho, final da Copa do Mundo. Quase 26 mil homens vão trabalhar para garantir a tranquilidade no dia da partida decisiva entre Alemanha e Argentina. Entre eles estão quase 15 mil policiais militares. Além do jogo, os profissionais vão atuar na segurança da presidenta Dilma Rousseff e dos chefes de Estado que vêm ao Rio para a final do torneio. Nós vamos ter aqui, pelo menos até agora, em torno de 15 autoridades, chefes de poder executivo. O Rio de Janeiro tem um movimento imenso de turistas independente da Copa do Mundo e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, garantir que esse evento ocorra como vem ocorrendo os demais. 800 homens da Força Nacional de Segurança também vão atuar no Rio na final da Copa do Mundo. Já estão aqui à disposição do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e as demais forças. Então, nós atuaremos dentro do que for preciso. Temos policiais civis, militares, peritos e bombeiros. Já um efetivo operando aqui desde o início da Copa, incrementado a partir dos jogos anteriores e agora para a final com a operação máxima aqui no Rio de Janeiro. Para reforçar a segurança, a Prefeitura do Rio e a Polícia Militar vão ampliar a área em volta do Maracanã, onde o acesso vai ser restrito. Assim como nos últimos jogos, os fechamentos das vias e dos estacionamentos começam às 11 horas da noite da véspera da partida. Mas o perímetro vai ser ampliado a partir de domingo de manhã, chegando até o entorno do Parque da Quinta da Boa Vista, que fica a cerca de 3 quilômetros do estádio. Só vão poder passar torcedores com ingressos, profissionais credenciados pela FIFA e moradores. A preocupação que nós temos é com o número de pessoas sem ingresso ou com ingressos falsos ou com credenciais falsas ou com ingressos de outros jogos ou pessoas que não têm nada a ver com o jogo, começam a gravitar desde muito cedo em torno do Maracanã, buscando ou analisando locais onde possa ter algum tipo de vulnerabilidade. Então nós vamos puxar cada vez mais esse entorno distante do portão definitivo do estádio. Em Brasília, torcedores brasileiros e estrangeiros falaram sobre a organização do Mundial e acreditam que a Copa do Mundo vai deixar saudades. Falta menos de uma semana para o fim da Copa do Mundo e já tem torcedor com saudade. Por mim tinha que ser até o final do ano, pelo menos. A Copa está espetacular, pena que está acabando, né? A organização da Copa envolveu, entre outras coisas, a construção de obras de mobilidade e estádios, reformas em aeroportos e melhorias de sistemas integrados de segurança. Em várias cidades-sede, cursos de qualificação profissional treinaram guias turísticos e outros prestadores de serviço. E para a maioria dos torcedores, o Brasil passou no teste. Eu acho que o Brasil deu conta, sim. Inclusive, acho que vai ser até um exemplo para vários outros países, né? Eu achei os garçons melhor preparados, eu achei muito bom. Nesta terça-feira, os torcedores de Brasília lotaram os bares, pontos de encontro tradicionais em jogos da seleção, para assistir a partida contra a Alemanha. Para eles, a Copa no Brasil vai deixar boas recordações. A Alemanha e o Brasil são importantes parceiros comerciais. E aqui na Embaixada Alemã, a parceria se estendeu para a torcida que veio assistir ao jogo entre as seleções dos dois países. Os alemães, que sediaram a Copa do Mundo oito anos atrás, elogiaram a organização do Mundial no Brasil. O Brasil conseguiu oferecer ao mundo uns jogos muito alegres, muito abertos ao mundo. Todo mundo que veio aqui se está sentindo à vontade, se está sentindo bem tratado. Não houve muitos problemas para os turistas, para os torcedores. Eu acho que o grau de organização se compara ao grau de organização que tivemos em 2006, na minha pátria, na Alemanha. E pelo que eu vejo, realmente tudo está acima das expectativas ainda. Eu fiquei satisfeito, estou com orgulho, estou orgulhosa. O Notícias da Copa termina por aqui. Na semana que vem, nós voltamos com o Notícias da Semana. Até lá. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR. E você, continue com a gente aqui na NBR.